Música Olá, meu nome é Alguém Virgo de Dança e Sérgio da Gabi E a gente vai fazer uma aula de samba, cafieira, baseada na coreografia que eu vou chamar de carpeteira O movimento que a gente vai fazer hoje é um movimento do anjo retombo, não chamo de retombo, mas de uma variação um pouco diferente Como é que a gente faz esse movimento? Então a primeira coisa do anjo retombo que a gente já aprendeu Um, dois, três Fez o anjo retombo, entrou no ladinho que a gente já aprendeu Um, dois, três E nessa biografia a gente também aprende a dizer retombo, que é dar continuidade para esse movimento como se fosse um anjo retombo A gente também já aprendeu Faz mais um movimento latim E aqui, fazer isso sem pulso vai ser difícil, mas assim, aqui Em vez de fazer um gancho retombo, a gente continua como se fosse um anjo retombo Só que o cavalheiro deixa o corpo dele girar, levantando a perna Chegou aqui, entrou no ladinho e acabou o movimento Então a gente já pode sair tranquilo Vamos fazendo de novo Um, dois, três 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 E acabou Ok? Ok? Mais um movimento de samba A gente vai fazer agora O mesmo movimento A aula anterior Fez Fez o retombo Fez com o ladinho Começou o retombo Fez com o ladinho Fez aquele retombo na aula passada Fez de novo Fez novamente Girou E saiu Como que a gente faz isso? Um pouco a gente foi no tombo Que eu tô nesse retombo Então Fez a base Entrou no gancho de retombo Um, dois, três Fez a base de novo Um, dois, três Basta no platinho Fez o retombo Um, dois, três O ladinho Dois, três O retombo na aula passada O ladinho E parou Aqui O que a gente vai fazer? Vai entrar no gancho de retombo Vai entrar no gancho de retombo Então continua em avanço Então a gente faz um, dois, três Só que aqui A gente passa pro outro lado E ao passar pro outro lado Mão esquerda desce na cintura Mão direita na cintura E a gente tira E a gente tira Saindo da base Do gancho Então de novo Um, dois, três Um, dois, três Retombo Um, dois, três Um, dois, três Segundo em avanço Dois, três Um, dois, três Segundo de novo Gira E Arraba Ok? Mais um movimento de samba Esse passo não te abre Algumas vezes Vocês conhecem o aplicativo Então passo Feito um aplicativo Dois, três Dois, três E sai A base Como é que faz isso? Feito a base Feito o gancho O cabelo traz a dama Um, dois E vira o pé da dama De forma que a de novo Vá ter alguém De um pouquinho o pé Chegou aqui A gente continua trazendo com ela Com marcação de três tempos Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Pra sair As duas formas Que a gente vai fazer pra sair agora É só não sair da lateral E acabar Então mais uma vez direto Três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sala Lateralmente E acabar Ok? Ok? Mais um movimento de samba Daqui Daqui A gente começa a balançar A gente faz um balanço E faz Até não tem o mesmo Um, dois, três 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 E pra sair Faz balançar E sai Direto Fez Dois, dois, três Dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Sai Andando E andando Ok? Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três